oi rapaziada seja muito bem vindo a mais um vídeo e mano quero explicar pra vocês rapidamente aqui como é que funciona este lag tá é um redutor de ping que você já sabe né ele vai servir para utilizar o seu jogo deixar mais assim mais rápido né porque vai diminuir o ping então melhora praticamente a qualidade do jogo melhora FPS tudo vou mostrar pra vocês tá são mais 500 jogos que tem nessa bagaça aqui com certeza vai ter o jogo que você quiser vai ter aqui cara ó vamos colocar aqui GTA V que o pessoal pergunta se funciona jogos para console claro que funciona aí ó GTA funciona outro jogo também Fortnite nego pergunta e Fortnite aí também funciona então é mais 500 jogos beleza se o jogo não está na lista só solicitar para eles tá que eles vão fazer aqui você vai clicar aqui para poder fazer três dias de teste grátis tá é preço tal beleza primeiramente vocês vão ver aqui embaixo ó vem aqui em download vocês vão baixar aplicativo vocês vão clicar em avançar 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 ele vai instalar e vai pedir vai pedir para reiniciar o seu computador vocês vão lá e reinicia tá assim que fizer o download estiver instalado e aqui eles mostram como é que funciona tal como é que a empresa é uma tecnologia própria que otimiza e busca melhores rotas de conexão automaticamente então ele procura a melhor rota para você dependendo de onde está o servidor do do jogo por exemplo o jogo foi criado lá no Japão mas tem um servidor em São Paulo você vai colocar a rota de São Paulo que é mais perto da sua cidade com certeza você mora no Brasil se você mora no Brasil você vai colocar a rota mais perto de São Paulo entendeu por exemplo tem um outro jogo também que tem servidor nos Estados Unidos e ele tem rota aqui no Brasil tem rota aqui no Rio de Janeiro vai colocar a rota de Rio de Janeiro beleza mas caso não tenha rota próxima e o jogo esteja localizado apenas nos Estados Unidos vai colocar a rota mais próxima dos Estados Unidos pra cá Nova York sei lá beleza o meu jogo aqui que eu jogo é Nova York beleza aqui tem conexão multi-patch servidor em todo mundo né FPS Boost e melhora pra caraca otimiza em tempo real conexão multi-internet caso eu tenha dois aí faz e três fuxei pink beleza e aqui clica aqui vai fazer os três dias de graça né o que vai acontecer vai colocar aqui o e-mail vai escolher a senha vai confirmar a senha vai colocar não sou humano logo ele vai mandar uma confirmação no e-mail para você você vai lá e confirma praticamente todos os aplicativos e softwares tem isso confirmar e-mail tá você vai criar conta confirmar e-mail tá criou tá aí depois de ter baixado instalado reiniciado o computador tá vocês vão abrir o Astleg vão colocar o seu cadastro e vai entrar no no aplicativo automaticamente que vai vir para essa página aqui aí vai ter milhares de jogos aqui tá mas antes quero falar só pra vocês caso goste do Astleg claro que vocês vão gostar porque mano é o melhor que tem se não fosse o melhor ninguém estaria usando e fazendo vídeo disso que é o que mais tem é vídeo de Astleg então ó tem preço aqui três dias de graça tá pedindo pra cadastrar é tá aqui um mês você paga vinte reais tá se você escolher seis meses você vai pagar 105 reais um desconto de 11 por cento então seis meses cada mês valendo dezessete e cinquenta tá e aqui o trimestral vai pagar dezoito reais por mês vai dar um total de 55 reais digamos que vai comprar aí cara para assinar eu não tá cadastrado assinar 20 reais calma aí preço e você quer comprar aqui esse aqui de 20 reais a mensalidade de 20 reais você vai usar o Astleg por um mês aí você escolhe paypal pague seguro boleto ou código que é pago vão clicar vão colocar aqui ó um cupom mano qual é o cupom mano desconto vinte por cento de desconto é o nome do meu canal pô vocês vão colocar o cupom desconto vocês vão aplicar já tá aplicado já beleza cupom aplicado em vez de pagar dezenove e cinquenta você vai pagar quinze reais e sessenta isso aqui são os vinte por cento descontado beleza claro caso queira seis meses ao invés de pagar 105 reais colocando um cupom desconto vai diminuir menos vinte um reais vai pegar apenas oitenta e quatro reais beleza tá aí preço e tudo agora já mostrei que isso aqui funciona mesmo se não funcionasse ninguém estaria usando isso aqui eu não quero mostrar o antes e depois do Astleg com o jogo com Astleg e sem Astleg porque vai demorar mano eu quero fazer um vídeo rápido se quiser ver eu vou entrar no meu canal aí inicial tem dois vídeos que mostram aí dois vídeos mano esse aqui já é o terceiro que eu tô fazendo tem que fazer tem que fazer então faz tá aí o Astleg vai abrir tá vai tá assim tem milhares de jogos você vai pesquisar o seu jogo aqui e vai clicar aplicar GTA aqui tem que ter essa antes meu deus ó colocou aqui ó GTA V ele vai vir automaticamente pra cá vai colocar vai colocar vai selecionar a rota foi o que eu falei vai ter a rota aqui aí você vai ter que descobrir onde é que o GTA tem servidor mais perto se hoje o servidor do GTA foi criado nos Estados Unidos e não tenha nenhum servidor perto próximo vai ter que colocar alguma rota dos Estados Unidos pra cá entendeu Los Angeles Nova York os caralho todo tá caso tem alguma uma base do GTA por aqui no Brasil São Paulo sei lá Minas Gerais vai colocar a rota mais perto daqui tá aqui tem São Paulo beleza se tem São Paulo aqui eu acho que tem São Paulo aqui servidor do GTA não conheço mas tá você vai escolher o jogo mas antes quero que você venha aqui em ajustes vai ter algumas opções aqui opcionais você vai colocar sim ou não caso queira mas vou explicar cada uma delas bem rápido aqui iniciar automaticamente com Windows não cara não ativa isso aqui se o seu computador for ruim igual o meu assim você não vai querer que o Astleg inicie junto com o seu computador assim se ligar o computador o Astleg vai abrir também desnecessário isso a gente quer ligar o computador mas não quer nem jogar não quer nem utilizar o Astleg o Astleg quer fazer outra coisa o Astleg vai abrir do mesmo jeito então não ativa cara beleza aqui ativar ao iniciar o Astleg ou seja assim que você abriu o aplicativo ele vai automaticamente cara aqui ó esse botãozinho aqui vai automaticamente estar ligado o Retour Twin vai funcionar do mesmo jeito entendeu não vai precisar ficar aqui clicando aqui para poder ativar ele então quando você abrir o aplicativo aplicativo ele vai ativar automaticamente aqui minimizar o Astleg para bandeja ou seja clicando no X aqui ele aparece bem aqui embaixo dá dois cliques que aparece de novo então é bom para mim exibir notificação de quando o Astleg é aplicado ou seja assim que antes do jogo caso o Astleg esteja funcionando vai precisar fazer uma notificação aqui do lado tá ativar pelo momento DPI alta ativa isso aqui para proporcionar a melhor performance para você aqui rota deixa em alta que vai procurar a melhor rota para você então deixa em alta ICMP eu não mexi tá otimização em tempo real otimização em tempo inteligente ativa IPv6 ativa alta propriedade e permite duplas rotas isso aqui é tudo performance para melhorar o seu jogo então deixa ativado tudo essa dupla rota aqui caso a primeira rota que ele esteja procurando esteja ruim a segunda vai estar melhor então eu fiz isso aqui teclas rápidas não é hack nego fica falando ah teclas rápidas é hack proporciona um jogo tipo você clica a porcaria de uma letra ela vai igual uma tarada rápida vou te mostrar aqui mano aqui ó bloco de notas ó tá vendo ali que tá ativado eu vou clicar a letra cá ó igual uma tarada rápido rápido para caraca beleza agora desativa aí ó vai mais devagar entendeu então é isso aí teclas rápidas para mim é melhor eu gosto entendeu mas não influencia em jogo nenhum não tá isso aqui não FPS Boost você vai ativar essas três aqui definir prioridade máxima de processamento de jogos vai dar uma prioridade para o seu jogo vai excluir tudo o resto vai priorizar o seu jogo melhor rota é definir prioridade mínima para esses serviços do sistema não sei se tiver algum outro aplicativo rodando ele vai desprimente é simplesmente cagar para ele vai focar a pena no seu jogo tá ó não desabilite isso aqui nem isso aqui que é super fast Windows Windows Switch Search mano isso aqui é um problema do caraca mexe com bagulho de pasta do computador então não desativa que isso aqui dá um PO do caraca no computador deixar lento pra caraca aí mano é um confusão do caramba E aqui eu desabilitei apenas a atualização Caso tenha alguma atualização recente Se tiver que eu não quero saber E aqui, mano Tem que colocar aqui nunca limitar A conexão, tá? Então nunca vai parar Coloca nunca limitar Aqui você vai clicar em especificar rede E apreciar aqui a sua rede de Wi-Fi Então ele vai especificar a sua rede de Wi-Fi Pra se conectar É melhor pra caraca isso aqui É muito bom Isso aqui é muito em tempo real de ping Se você quiser ver o ping médio, menor, maior Você clica aí, não quero não E aqui você requisita um novo jogo Caso não tenha um jogo aí Que você esteja procurando Que dificilmente vai ter Tem mais de 500 já Você coloca o nome do jogo aí, beleza? Então, aqui meu é o jogo Não tem servidor próximo aqui no Brasil Tem apenas servidor Nesses lugares aqui, cadê? Não tem Só tem servidor nos Estados Unidos Norte América Só tem servidor na América do Norte Que é Estados Unidos México, os caras de todos Beleza? Então eu coloquei a melhor rota pra mim E foi Nova York Mais perto Deu 108 de ping Isso aqui é bom pra caraca No jogo que eu jogo Online ainda 108 é uma beleza, mano Jogo bom pra caraca Tá? Então ele pesquisou a melhor rota Ele pegou a rota de Nova York E tá utilizando também a rota de Fortaleza Aqui do Brasil Então ele vai utilizar uma rota de Nova York De onde tá o servidor Estados Unidos E uma aqui do Brasil E vai dar o ping maravilhoso Isso aí Beleza? Aqui ó Você escolhe a melhor rota, tá vendo? Eu escolhi Dallas Já tá longe Piorou o ping Ó 133 Los Angeles Piorou também Aqui Isso aí Paris França 187 Brasil Isso aqui Nem funciona O Brasil Nem funciona É tão perto que nem funciona Mas não tem servidor Não adianta Tá? Aqui Dezenta e oitenta Tá vendo? Então eu coloquei aqui Nova York Que é o único servidor onde tem no jogo É Nova York É só você procurar saber onde tem servidor no jogo Se tem no Brasil Ou em outro lugar Vai colocar a rota mais próxima Se o seu jogo tem servidor no Brasil Vai colocar a rota do Brasil Beleza? E aqui são rotas Coloquei a máxima Aparecei duas aqui Nova York Fortaleza Beleza? Duas rotas UDP não ICMP Eu deixei Deixei em zero mesmo Não interessa muito não Aparece aqui várias rotas Mas como eu tô utilizando apenas Nova York Então eu deixo só duas mesmo Zero Quer dizer Só eu deixo aqui TCP Isso aqui não influencia em nada mano Isso aqui é só detalhe físico Técnico Sei lá Os caras e tudo Beleza? Então É isso aí É simples Aí vocês vão colocar a rota Vai clicar aqui Aplicar Pronto É só entrar no jogo Que vai estar pegando Facilmente Se você quiser ver Aí Como é que funciona É só entrar lá no meu perfil No início lá do Meu canal Vai ter lá o jogo O jogo não O vídeo de S-Lag O antes e o depois Tem dois vídeos aí Então você escolhe Qual que Queira Ver Tá? Então tá aí S-Lag é bom pra caraca A mesma eu uso Sempre usei Eu tenho dois anos Três anos já Tenho três anos Ao outro vídeo Então tenho três anos usando Eu uso mesmo Não é carro não Eu uso mesmo Geral usa Isso aqui O que geral usa É isso aqui S-Lag Tem até Discord S-Lag Qualquer dúvida Contato deles aqui Tá Bem simples Mas resumindo Vai baixar Vai cadastrar Assim que você baixou S-Lag Instalou Você vai reiniciar o PC Assim que reiniciar Você vai abrir o aplicativo Vai colocar o seu cadastro Vai colocar todas as coisas Que eu coloquei lá pra você As configurações Beleza? Eu mostrei aqui pra vocês Se quiser comprar tal Vocês vão logar Vão logar na sua conta S-Lag E vão comprar aí Até que automaticamente Vai aparecer os dias É bem aqui Na conta Vai aparecer os dias S-Lag Restante pra você Beleza? Então é isso aí Até o próximo vídeo E valeu E valeu